Eu acho que na primeira já vai dar de abrir Nossa, já cravo Oh, rapazes Mano, não, olha isso aqui Salve Marotation, mano Eu tava com muita saudade de gravar vídeo, mano Muita saudade, rapaziada E olha o que a gente tem aqui hoje, rapaziada Unbox, mano Primeiro unbox de 2021 Da meuskate.com, mano E lembrando, olha o que a gente tem aqui também As novas tampas Olha que adesivo mais lindo, mano Olha esse adesivo aqui, mano É um adesivo bonitão, né, cara Tá louco, rapaziada Isso aqui a gente vai deixar por último, mano As novas estampas da W Black, mano Vai ficar por último Assista até o final pra conferir, hein Lembrando, rapaziada, se tudo der certo As camisas com as novas estampas vão estar disponíveis No site meuskate.com, mano Então clica no link aqui e garanta lá, mano Porque aí acaba, né, mano É rápido, acaba, mano Lembrando, rapaziada Pega aí, Gabriel Apresenta pra eles aí Rapaziada, a faca mais afiada Pode ter certeza, mano Mano, eu tô confiante que é só dar ali uma na caixa E vai abrir na hora, mano A primeira que der já vai abrir na hora Essa caixa aqui, mano Essa faca aqui tá muito afiada, rapaziada Muito Lembrando, rapaziada A gente não viu as novas estampas ainda E a gente não sabe o que tem aqui dentro da caixa, mano Então já vamos abrir, mano Deixa eu dar a primeira aqui Eu acho que na primeira já vai dar de abrir, né, mano Não vai ter uma foite É Nossa, já cravou Opa Vamos ver Quer tentar dar de mais uma Olha aí Nossa Vamos ver, vamos ver, vamos ver Quando vai, vai que nem É Deixa eu abrir esse lado aqui agora Pera aí Uh, quase atravessou a caixa, mano Uh, pegou bem no meu joelho, cara Cuidado, não vai Nossa, mano Muito afiada essa faca, cara Já dá Já dá pra ver o que tem dentro, já, mano Vamos ver Eu tô curioso Eu tô muito curioso, mano Vou lá puxar, vou puxar Qual que é o lado, mano Tem os dois lados que são afiados, mano Não tem o outro lado mesmo Tô com medo de pegar no joelho Aí, ó Cara, deu o desfrescuro, então Vamos abrir, mas Pera aí, pera aí, pera aí Tem que ensinar É, rapaz Nossa E até no plástico bolha Vê até no plastiquinho bolha, né, mano O grande plástico bolha Olha aí, rapaziada Esquetão montado, mano Esquetão montado Isso aqui é o melhor que tem, cara Abre aí, abre aí Mano, acho que eu vou ficar o dia todo esperando essas bolinhas, rapaz Aqui, ó Nossa, mano Lixo emborrachada, mano Shape da Neves Sketch bar Olha esses Não, olha esse shape aqui, mano Shapezão muito louco, mano Olha esse shape aqui, mano É shape de marfim, rapaziada Mas olha o desenho desse shape aqui Olha que massa, mano Segura aí, segura aí Segura aí Cara Nossa, mas é bom, né, cara Rapaziada Você que tá aqui, ó Pensando em começar a andar de skate, mano Esse aqui é o skate, mano Esquetão montado Semi-profissional, né, mano A lixa dele é emborrachada Os parafusinhos de base Lixo emborrachada, mano Vai ajudar no quê? Você não vai gastar tanto o teu tênis, tá ligado? É melhor pra... Pra sua mãe não brigar tanto contigo, né, mano É, não vai ter tanto tênis Isso aqui, mano Vem aqui, vem a chavezinha Além, né, cara Que se diz, né Vem junto, né, mano Pra te apertar o seu truck Né Apertar a mesinha, né Não deixar a mesinha Já vem os parafusos aqui Pra saber qual que é o tail Qual que é o node É, né, mano Pra diferenciar Pra te já ganhar Já vem os adesivinhos também Os adesivinhos Já vou meter um, né, mano Já vou meter um no skate já, né Meu skate, minha vida, mano Olha só os adesivinhos Da hora, né, mano Da hora, mano Aqui do meuskate.com.br O site vai tá aqui na descrição, mano Então garanta lá Vai tá o nosso cupom também Pra te ganhar um desconto No teu primeiro skate, mano Skatão que tu vai andar Aí vai dar autos rolei, mano Autos rolezinho mesmo Agora, mano Eu tô mais ansioso demais, mano Eu tô ansioso demais Por isso aqui, ó Rapaziada Agora é a hora da verdade Não precisa nem de faca Ali Saiu o adesivinho É, vamos ter que atravessar Vamos atravessar no meio assim, ó Alô, peraí Cuidado, cuidado É só um Ó, olha ali, mano Ó, rapazes Mano, não Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, mano Olha isso aqui Caraca Mano Mano, ô Isso aqui é um sonho, rapaziada É que só tá se tornando realidade, mano Mano Esse é um sonho Nossa, agora sim, mano Deixa eu ver Deixa eu ver isso aqui Que felicidade, cara Essa aqui com o logo da W Black E vocês tem que ver o desenho que tem aqui, então, mano Vamos abrir, vamos abrir Primeiro essa? Vamos abrir Essa aqui, tá? Essa aqui, aqui Ai Nossa, mano Aquele, aquele, aquele Aquele, aquele Ó Ufa, rapazes Esse aqui não pode ir, não, mano Mano Olha essa camisa Olha essa camiseta, mano Olha Olha Olha, olha o desenho atrás, rapaz Hã? Olha o shapezinho atrás Um formato de coração Nossa, mano Mano Essa aqui é a clássica, né, mano Essa aqui é um tamanho M, mano Bora te falar, mano Olha Muito style, mano Muito style, muito style Bora abrir a próxima, então Rapaziada, o link vai tá aqui na descrição, hein Aproveita enquanto tem, né, cara Porque vai acabar Lembrando, por nada Por nada, elas vão estar disponíveis também no meuskate.com Então, garanta lá a sua Porque acaba, mano Tá muito tirado, mano Vamos abrir essa aqui, então A pretona A preta Abre a preta Apreta aí Nossa, muito tirada, mano Ficou mais uma virada, né, mano Essa aqui ficou muito clássica, mano Muito irada, mano Muito clássica, mano Muito clássica Agora vamos abrir a cinza Vamos abrir a cinza agora por último Vamos ver como que é W Black Skater Skater E essa aqui Do mesmo estilo Só que cinza E tem de todas as cores, né, mano É só você entrar lá no site E adquirir, mano Olha aí Muito da hora, mano Etiquetinha aqui Muito da hora, mesmo Olha só o cordãozinho 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 da etiqueta Olha esse cordãozinho aqui, mano Dá pra fazer até de pulseira Esse cordãozinho aí, rapaz Dá pra fazer uma pulseirinha Já meter uma pulseirinha no pulso Clássica, mano Clássica demais E o skatão, mano Montado Que você também vai ganhar um descontão Lá no site do meuskate.com Então é só tu Clicar no link da descrição Ir lá e garantir o seu Lembrando que a gente vai fazer vídeo, mano Com esse skate aqui Testando ele E dando um rolezão com ele Shape marfim Trunquezinho Semiprofissional, mano Rodinha Pra você que tá iniciando o skate, mano É o skate ideal agora Essa rodinha tem 51mm, né, mano É a rodinha top Pro cara mandar umas tricks No street, né, cara E é isso aí, rapaziada Se vocês querem vídeo Testando esse skate aqui, mano Comenta aqui embaixo Deixa o like Lembrando, rapaziada Cara, a gente vai voltar com tudo E vai ter vídeo aí Três ou dois vídeos por semana Esse aqui é só o primeiro Já vai ter mais Então É isso, rapaziada Não esqueça de ir lá no nosso site, mano Não esqueça Não esqueça Compartilha esse vídeo, mano Com aquele seu amigo Compartilha Vai ajudar muito o canal mesmo Deixa o seu like aqui Se inscreve E ativa o sininho Pra quando a gente postar o próximo vídeo Você já tá atento E já vem a notificação É muito importante Se o YouTube notificar É, o YouTube não vai notificar Não tá notificando Lembrando, rapaziada As camisas da W Black Vai tá no nosso site Aqui na descrição E também Talvez no site Meuskate.com.br, mano Aqui o skateão Pra bater na minha cara Pra dar aquele rolê Brabo Lixo emborrachada, mano Essa lixa aqui é gringa, né, mano Ela gruda que nem É o skate ideal, mano Que nem cola, mano Que nem cola Ela gruda que nem cola Então Esse foi o vídeo Até o próximo vídeo Marotejo